Pela primeira vez no ano, a taxa de mortalidade por covid-19 não subiu em nenhum estado brasileiro e a ocupação dos leitos de UTI teve queda na maior parte do país. Um respiro para o sistema de saúde. Nas duas últimas semanas, foram registradas quedas de cerca de 2% ao dia no número de novos casos e óbitos provocados pela covid-19 no Brasil. Essa redução da taxa de mortalidade significa uma certa descompressão do serviço de saúde porque ela faz com que a gente tenha uma menor demanda reprimida por atendimento de urgência e emergência. Os dados da Fundação Oswaldo Cruz também apontam para uma redução nas internações em leitos de UTI em 19 estados. Segundo pesquisadores da Fiocruz, ainda é cedo para afirmar se essa tendência irá se sustentar nas próximas semanas ou se é apenas uma flutuação diante dos números elevados registrados desde março. Mas os dados mostram que mesmo com a ocorrência de novos casos, a redução da taxa de mortalidade está se mantendo, o que pode ser uma consequência direta da ampliação da vacinação. Em Maceió, um ônibus está percorrendo os bairros vacinando quem ainda não foi imunizado. A Edileuza vibrou de alegria ao saber que receberia a primeira dose. Já em Ceilândia, no Distrito Federal, uma mulher quebrou frascos contendo a vacina da Janssen após ir a uma unidade de saúde sem fazer o agendamento e ter a imunização negada. A atitude resultou na perda de 19 doses do imunizante. A mulher fugiu do local e está sendo procurada pela polícia.